Ei, gente, eu tô aqui com a minha aluna Gabi, aprovada em Medicina na PUC. Gabi, qual que foi a sua nota na redação do Enem? Foi na 160. E, Gabi, conta pra gente qual que foi a principal mudança que você sentiu na sua vida, a transformação sofrida, e conta um pouquinho da sua história. Então, quando eu cheguei na salinha da Bela, que eu conheci pelo Instagram, assim como a maioria de vocês, eu cheguei lá porque eu tava no cursinho, bem renomado. Eu cheguei lá e eu tava com minha nota estagnada. Aí eu falei, Bela, socorro, não consigo alterar minha nota. E eu cheguei lá, eu falei, nossa, pelo menos eu tô tirando 880 na redação do cursinho, né? Aí eu chego na primeira redação, a Bela, tirei 540, eu falei, misericórdia. Fui pior do que eu pensava. Aí, com o passar do tempo, a Bela foi tirando minhas dúvidas, fui em muitas monitorias. A gente conseguiu tirar aquelas picuinhas, sabe, da redação. Que faziam com que eu tirasse a nota da redação menor do que eu esperava. E com o passar do tempo, eu consegui até tirar mil na redação da Bela. E quando chegou o Enem, eu consegui evoluir. Eu fiquei com 960 como resultado final. E quando chegou na PUC, eu consegui passar graças a ela. E agora que eu tô na faculdade, a gente tem que escrever muito, muito. E isso me ajudou muito, porque como a gente tem que escrever muito, as técnicas que ela utilizou, eu continuo utilizando, mesmo hoje na faculdade. Então, a Bela ajudou desde a trajetória do cursinho até a entrada da faculdade e na faculdade. E é isso. Se você também quer fazer parte desse time de aprovados em medicina, me siga nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram.